Dá fome só de olhar? É só ligar que chega na sua casa rapidinho. Na Birris Esfiras Delivery. 9-9-7-7-4-2-6-6-0 e 2-6-4-8-4-6-9-2. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caixara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Música... 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 For Fitness, estrada velha de Búzios. Telefone 3054-8270. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O L. Tom Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O L. Tom Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Bom dia, Capofrio. Bom dia, Agência dos Lagos. Bom dia, Brasil. Bom dia a você que está sempre ligado com a gente no programa Informa Local aqui na Jovem TV. Quarta-feira, dia central da semana, eu chamo você a ficar centralizado porque eu vou trazer agora um resumo do que aconteceu nas últimas 24 horas. Dentro da ação, dentro de reação, dentro de uma proposta de levar informação para você, fazendo juiz ao nome do programa. Ontem, teve sessão da Câmara, uma sessão, mais uma vez, um tanto quanto tumultuada e um pouco de falta de atendimento porque estava acompanhando por fora. Profissionais de educação têm a sensação de se duelarem aí para poder conseguir espaço para protestar e ter adesão aí da Casa Legislativa. Juju, assim é o nome da baleia filhote que ficou conhecida depois de ser salva no último final de semana. Infelizmente, aí não teve um final feliz. Falando em final feliz, nós temos aí o release do 25º Batalhão e quem não está nada feliz são os criminosos porque o 25º Batalhão tem trabalhado e trabalhado muito para reverter esse quadro caótico que a gente tem sofrendo todos os dias. Pois é, dentro desse release teve a prisão, teve a retenção, teve detenção, teve de tudo um pouquinho aí através da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, aqui através do 25º Batalhão. Falando do Batalhão, não fala só de repreensão, mas também assumindo parceria com o município através da Secretaria de Esporte. Comandante, ontem recebeu aí o secretário Atila Mota, que não para um minuto de tentar também modificar aí a situação, principalmente na área social. Certo? Comandante recebeu o secretário ontem, né, para poder viabilizar projetos sociais em parceria desse poder, poder executivo e poder aí, né, da segurança pública. Um outro poder que tem surgido com muita força e, olha, e ontem começou já a acompanhar alguns serviços, é aí o Poder Legislativo Juvenil. Exatamente. Os parlamentares juvenis já começou aí, já está aí acompanhando algumas pastas, né, para ver como é que funciona, fazendo essa ligação aí da Câmara Municipal, né, com o setor aí administrativo. Ontem já passou pela Secretaria de Educação, já teve também em outros pontos e, olha, e vai passar também pela mídia, certo? Vai passar pela mídia. Teremos na segunda-feira aqui os parlamentares juvenis. Isso é uma programação aí da Câmara Municipal, dentro da comemoração dos 355 anos da casa. Daqui a pouco a gente vai tomar um café, que a patrulha já chegou, mas eu quero falar de outro café. É, é um café inteligente, café inteligente que já está na sua segunda edição. É, e daqui a pouquinho a gente vai receber aqui a Bernadette Branco para estar convidando a gente para tomar esse cafezinho. É, vamos fazer o seguinte? Vamos aí? É, agora no programa Informa Local. Agora, patrão. Bom dia, meu chefe. Olha, o negócio está ficando bom aqui hoje, quarta-feira. Bom dia, meu chefe. Tudo tranquilo? Mais ou menos. Uai, por que mais ou menos, meu chefe? É, rapaz. A patroa está mais para pitbull do que patroa, hein? Seis horas da manja, já está, já no calcanhar. Também, né, meu chefe? Depois que aconteceu aquele embrogue, a gente só chegar atrasado, aí na segunda-feira, a patroa não quer dar mais um ano. Mirim, ela assistiu, você acredita? É, nossa amiga Mirim? É. Bom, dá um abraço para o meu amigo Miro aí. Edson Calda. Manda um abraço para o meu amigo Miro, que está ligadinho com a gente. Ele estava, mas ela assistiu da hora, que normalmente Mirim, quando não está na Câmara, está na zona, né? É, quando ele não está na Câmara. O pessoal entendeu na Câmara, né? Porque a minha dicção é ruim. É na Câmara Municipal de Caprio, ou está na zona rural, gente, tá? O pessoal Miro, bora lá na zona rural, gosta aí desse ambiente. Um abraço para o meu amigo Miro, aproveitar, mas dá um abraço para todo o pessoal da Câmara Municipal. Ontem, mais uma vez, uma sessão tumultuada, né, meu patrão? Então, ontem, votações lá, emendas, né, que estavam lá para votar, já foi encaminhado aí para a Câmara Municipal. Olha, vai ter muita discussão. 845 milhões é aí o que pretende gastar o município de Caprio para o ano de 2018, patrão. 845 milhões, né? Quando se tem aí, né, uma aloa, já a perspectiva, é porque vai receber muito mais, né? Quando se fala em 845 milhões, vai receber muito mais. Olha, na área da saúde vai ter uma crescima de quase 30%. Já na educação vai ter uma queda considerável aí, principalmente depende da ação, né? Porque os repassos do governo federal dependem muito das atividades que acontecem. E na educação, isso é muito mais forte. Então, dependendo do que aconteceu no ano passado, principalmente dentro da movimentação que é trabalhada, aí se tem um valor que é repassado, já vai cair aí, hein? Para cada R$ 5,00 investido aí no ano de 2017, vai perder R$ 1,00, legal? Pessoal, quiser participar comigo, ó, lembrando que nós estamos ao vivo aqui. Deixa eu mandar, patrão, como é que vai ficar o tempo esse final de semana? O tempo vai mudar? Ah, você mostrou a foto aqui para mim, meu patrão? Já caminhou na praia, o senhor, meu chefe, caminhando na praia? Ah, onde está essa foto? Não chegou aqui não, hein? O senhor mandou aqui para o qual, aí pelo zap aqui do, deixa eu abrir o zap aqui do programa, então. Então, peraí, 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 deixa eu abrir o, ó, está aqui, então. Meu chefe, aonde é que o senhor mandou? É tanto telefone para... Mandou pelo tempo. Sim, meu chefe, poxa, está aqui, eu quero ver aqui, né, pelo... Então, está mudando, eu estou sabendo que vai mudar também o nome da barraca do nosso amigo lá na praia, né? O nome da barraca? Ué, eu estou sabendo, por isso que eu estou perguntando, é a mudança do tempo, né, vai... Meu amigo, Pocotó, manda um abraço para o Pocota aí, né, que está com a barraca... Está com dor de cabeça, o que aconteceu? O senhor botou alguma coisa na cabeça do meu amigo Pocotó? Ah, não bota, meu amigo, não bota coisa na cabeça aí. Agora que... Meu chefe, agora que está chegando as imagens aqui, né, agora você está enviando, é porque tem que... Tem enviando. É, então você tem que enviar aqui, é porque não adianta mandar para o meu celular pessoal na hora do programa, tá, gente? Por favor, nós temos aí o nosso telefone aqui, de 8h30, 10h30 da manhã, eu estou totalmente disponível para você nesse telefone aí. Aproveita e coloca aí, patrão, para dizer que funciona mesmo, mostrar para o pessoal que funciona, e a gente já mostrar aqui essas imagens aqui... Mas deixa eu trabalhar aí, cara. Ô, patrão, presta atenção aqui, meu chefe, é por isso que os outros ficam com dor de cabeça, né, porque o senhor não foca no negócio, sabe? Pelo amor de Deus, então foca aqui para você não dar dor de cabeça para os outros. Ó que a patroa, presta atenção, ó que a patroa está aí hoje aqui na área. Também, também, por favor. Não, patrão, o senhor tem que se controlar, meu chefe, é para a gente não se complicar, porque a gente acaba indo... Por isso que às vezes a gente fica com dor de cabeça, que a gente embarca aí, né, na sua e acaba... Já viu aquele detalhe aí, que passarinho que acompanha a moceia que dorme de cabeça para baixo? Eu ouvi, pocotou, presta atenção, meu amigo pocota. Vamos aqui, ó, o patrão já teve na praia hoje de manhã, é isso, patrão? Então, olha... Ah, então, quer dizer que segunda-feira o senhor estava tranquilo. Eu fui lá ver se a barraca do Pocotó estava derra. Ah, entendi. Não estava... Também, é... Acho que alguém dormiu na barraca do Pocotó aí essa noite, hein? É, alguém dormiu e comeu a comida do Pocotó, porque vai ter peixe aí, vai ter... Comeu a... Comeu a... Ah, comeu a... Não foi rabada, não, né? Não foi rabada de peixe, não, né? Porque tem o pessoal que gosta de rabada de peixe. Meu amigo pocotó, patrão, aqui, essa... É, é, isso aqui, já é na Praia do Forte aqui? Não, não, não. Hoje de manhã o senhor passou por lá? Sim, sete horas eu estava lá. Ah, rapaz, o senhor é bom mesmo, hein? Ó, está aqui a Praia do Patrão, querendo... Olha, a Praia do Forte, né? Nosso amigo pocotó, a barraca do pocotó fica ali, na área ali do... Como é que você falou? De frente, o ex... Aí... O ex-escritório do Cabo Folia. O ex-escritório do Cabo Folia. Olha, meu chefe. É, está ali, olha. Olha aqui. Ah, rapaz, que beleza. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, por quê? O PVA está atrasado. Não, mas agora não tem problema não, meu patrão. Agora não tem problema não. Agora, se o PVA atrasado pode fazer vistoria. Agora, pô, é. Ó, corre atrasado. Tem o professor falar sobre isso. Tem isso aqui, hoje a Praia do Forte está assim. É, que bonito, hein, rapaz? Não, não, não. Meu chefe, é por isso que eu perguntei para o senhor, porque está tendo um concurso aí de fotografia. Você falou ontem, eu fiquei inspirado. Inspirado? É, já vi aqui. O senhor ficou inspirado, tirou foto e o nosso amigo Pocotó ficou com dor de cabeça. Por quê? Eu não entendi. Uma coisa tem a ver com a outra, não, né? Não, não. Não, não. Dou de cabeça. Isso aí é coisa sua. Ah, é coisa minha? Tudo bem, então, né? Então, tá beleza. Tá, gente. Olha só o sol aparecendo. E segundo o Instituto Meteorologia, vai ter sim, né? Uma mudança aí, gradativamente, né? A partir de hoje, quarta-feira. Hoje, a previsão de chuva é bem menor do que outros dias. E olha, a gente está aqui. Galera, olha que... Não, patrão, isso aí é na passagem? O senhor estava passeando de manhã? Ah, que engraçado. Engraçado que eu saí do mesmo local do senhor e não preciso fazer isso. Ah, não? Não, claro que não. Não, não. Olha, patrão, também não. O senhor estava sozinho, meu chefe? Sozinho, só. Sério? Poxa, o senhor estava... O senhor teve uma noite boa, então, hein? Está aí com, assim, esse oláromo. Olha que imagem, rapaz. Olha, são tudo fotos dignas aí de concorrer ao concurso, né? É que está aberto as inscrições, tá? Um concurso que está sendo aí organizado pela prefeitura, pela empresa aí de capacitação e pela prefeitura de Caprião através da Secretaria de Cultura. Está aqui. Oi? Vai ter din-din. Vai ter premiação. Olha que foto bonita aqui no canto aqui. aqui é na passagem, não é isso? Na passagem, rapaz. Oi, você foi ver esse bebido? Cuidado, meu patrão. Bebi? Bebi agora está... Está tranquilo? Ah, está cozinha. Já pagou, né? Bebi já pagou. Meu chefe, vamos aproveitar que nós começamos o programa agora. Vamos dar oportunidade para o pessoal aqui participar com a gente. Através aqui dos nossos meios de interação. Vamos deixar o pessoal vivo? Galera, e olha, está aqui o zap, está aqui, tá? Você pode ligar. O doutor Renato também já está mandando foto aqui para a gente e disse que a Associação de Moradores já está lá, né? Pronta para atender a população. Então vamos lá. Hoje, Cláudio Mas vai estar lá. Daqui a pouco a gente vai trazer aí para você, certo? Coloca na telinha 0229, já está? Obrigado, meu chefe. Olha aí, já está na telinha 996045146. Então você pode mandar. Manda uma mensagem para mim aí, fica à vontade, certo? Agora, eu posso fazer aqui para o patrão, né? Uma apela para o pessoal, porque a gente está recebendo muitas mensagens aqui. Ah, quer as mensaginhas? Ah, tá, 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 tá. E aí manda para 300 pessoas. Preste atenção. Esse telefone, né? Foi, aclarar, esse telefone aí foi com muita dificuldade e esse número para dar acesso aí para você, né? É, reivindicar aí alguns direitos, seus anseios. Então vamos usar para isso? Por favor. Não sou contra, não. Mas pelo menos nesse horário aqui, porque às vezes a gente recebe uma mensagem, tem umas pessoas que todo dia, fica todo dia ali mandando mensagem, essas mensagens aí, como é que eu vou dizer, amorosas, né? Olha, e aí acaba atrapalhando aqui. Então, me ajuda aí, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem vai mandar uma mensagem aí agora para a gente. Nós temos aí o telefone para deixar você vivo, né? E aí nós temos de outra operadora também, certão, qual brinde, meu patrão? Pois é, rapaz. Nós não sorteamos, nós temos que sortear o brinde. Mas, ó, sexta-feira? Ó, a patroa falou que sexta-feira, pega aí para mim, patroa, vamos dar um incentivo aqui. Já que a patroa está no ar, vamos botar ela para trabalhar também, né? Aproveitar aqui que não seja aqui de televisão. Quando a gente falou não, a pessoa tem que trabalhar. Olha, colocou aí o 9, 9, 2, patrão. Repete, troca aí, porque tem outro operador aí. Ah, claro, tá. Claro que tem. É, o pessoal tem a... Olha, patroa, foi brincado. Olha só, essas garrafas aqui, já foi lixo. Pode deixar aqui, né? Aquele dia ficou bonito aqui, patroa. Aquele dia ficou bacana, né? É para estar todo dia aqui. É, eu quero que se colocar aqui, é perigoso aqui. Qual o risco? Ficou a boa... Essa do meio? É porque eu não estou vendo. Aê. Estou voltando, ué. Vamos, vamos, vamos. Entrou, patrão? Aê, entrou, aí. Não, ficou na posição? Não, meu patrão, é porque eu só estou esperando a posição do senhor. Estou aqui, ó, preparadinho, só esperando a posição do senhor. Oi? Ah, isso foi um acidente aqui, patrão. Patrão, aproveita e solta. Tem uma aguinha aí? Eu sei que o café já... Hoje nós temos café, nós temos pães. Quem quiser tomar café hoje aqui... Ô, meu amigo Miguelito! Está tranquilo, meu patrão? Vai para a escola hoje? Ah, é, amigão está... Não, não é, hoje o Miguelito vai estar no boteco. Vai estar no boteco da Juju hoje? Ah, é, rapaz. Hoje tem o boteco da Juju. É, boteco da Ju. Ô, 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 patrão, eu queria mostrar essa imagem aqui. Já que o senhor falou da nossa amiga Juliana Guilherme, que hoje vai estar com o botequinho aberto, né? O boteco da Ju vai estar aberto hoje, né, patrão? Pode entrar? Oi, vai. Pode, claro, meu patrão. No boteco da Ju, todo mundo pode entrar. Entrar, bater papo, acompanhar. Principalmente se tiver um controle na mão. Dá para dar peliscarinho também? No controle, patrão. Pega, belisca o controle lá no canal 8. No petisco. Oi? No petisco. Ah, no petisco, claro. Ah, eu não sei. Você vai ter que estar no programa, né? Para poder beliscar o olá, vai ter que estar no programa. Obrigado, patrão. Pô, olha, né... Contra o donão do vídeo, ela estava cantando de boca cheia, senão tem bastante petisco. Tentando petisco, é. Contando de boca cheia. Pois é, óbvio. Pô, meu patisco, deixa o camarada, deixa eu fazer o seguinte. Vamos falar de uma outra Ju aí, né? A Jujubarte. Nós temos aqui vídeos. Meu negócio está no seu negócio aí ainda, patrão? Oi? Olha, quando era, patrão. Oi, está. Quando era na... Oi, tem alguma coisa que aconteceu aí, patrão. Alguma coisa aconteceu, quer ter... Aqui meu negócio está entrando fácil aí no negócio do patrão. Entrou e ficou. Entrou e ficou. Olha que estabilidade, né? Patrão, eu quero mostrar aqui, né, esse vídeo. Ó, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse danado. Ó, esse vídeo aqui foi o vídeo do último sábado, praticamente mais de 24 horas, né? Várias pessoas, ó, a prefeitura lá na Raio do Cabo, no canto da Praia Grande, está ali uma pessoa ali, olha, né, abrindo ali espaço. Essa baleia, né, com quase oito tuneladas, certo? Oito metros, né? Está ali e é um filhote, um filhote. Essa baleia foi salva, né, aí pelos moradores, pelas pessoas. Foi muita gente. Os curiosos, né, tem uns ativistas ali culturais, muita gente ali, olha, participando, olhando, mas essa baleia, ela, segundo aí, né, os profissionais aí da área ambiental, ela teve um estresse muito grande, certo? Porque ela precisou ser arrastada, estava tendo dificuldade de respirar, né, porque ela balançou muito, ela só, olha o tamanho, o pessoal faz uma força danada, meu chefe, e nem mexe, nem mexe, é porque é isso que aconteceu no sábado, tá? Infelizmente, ontem, é uma outra imagem, e eu queria aqui mostrar, Patão, deixa eu ver se eu consigo aqui, uma outra imagem, né, que é essa imagem aqui, triste, essa imagem, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar. Ah, tá aí na telinha, ó, essa é a imagem aí, né, da Jubarte, ali já nas pedras jogadas. Ela jogada ali, já foi identificada ontem mesmo ali pelo chefe da Guarda Municipal de Arraial do Cabo, já foi identificada que essa é a Juju. Só não dá pra saber o porquê que ela não resistiu, certo? Por que que ela não resistiu, por que que ela vem ver a morrer, certo? E aí, também já foi retirada das pedras, ela foi levada pra alto mar, em torno de sete milhas, né, aí em torno de onze quilômetros pra dentro do mar, né, não era, não tinha como aí ser enterrada. As redes sociais ontem, o RC24H, né, deu esse enfoco, aí os jornais locais, a própria Folha dos Lagos também, através aí, né, da internet, todo mundo, e aí foi uma comoção danada, né, o pessoal triste, o pessoal não perde a oportunidade também de reclamar, certo? De reclamar, olha só, triste essa imagem. Tá aqui uma imagem, tá aí no RC24H, aqui da baleia, já tô, depois de ter sido salva, aí jogado nas pedras, tá? Teve pessoas aí que perguntou, queria que ela voltasse ali, de certa forma, deixa eu voltar aqui, patrão, a ser enterrada aí, aqui na nossa área, então, essa imagem aí que tá rodando ontem, triste essa imagem que rodou ontem, por todo aí, o nosso país, praticamente o país inteiro acompanhou a situação. Primeiro, aqui, o salvamento, deixa eu ver se eu consigo, ó, o pessoal aqui salvando, e a gente tem que parabenizar. Tem as críticas, não tem jeito, né, diz que demorou muito tempo pra salvar a baleia. Tem aqui, nós temos aqui a imagem, tá no RC24H, é, as pessoas ali, há mais de uma hora, ali já criando situação, precisou de duas embarcações, né, pra poder arrastar, equipamento, é, é, como máquinas, ó, répte-escavadeiras, teve duas répte-escavadeiras, e o lado humano, acho que o lado humano, o pessoal do Arraial do Cabo, né, deu ali uma aula, né, uma aula de consciência, de amor. Então, essa é uma imagem aí que ocorreu ao mundo, é, pessoas aqui, ó, tudo pessoas voluntárias, tá, gente? Claro, com o suporte do poder público, tem aqui empresas privadas, o setor público, a Marinha do Brasil, também esteve lá acompanhando, né, todos esses órgãos acompanhando pra poder salvar essa baleia. A princípio, conseguiu, né, que ela voltasse ao habitar natural dela. O que precisa mais, né, o que falta no nosso país, né, equipamentos e estruturas, pra que possa, de certa forma, né, ser mais rápido, né, e salvar esse animal, que interfere direto aí com o ecossistema, né. Uma perda do animal desse impacta ao meio ambiente e, com certeza, dá um rompimento aí, né, na cadeia alimentar. Então, vamos ver se tá, ó, são todas essas imagens aí, ela praticamente rodou o mundo. Isso aqui foi imagem aí do sábado, tá, praticamente, o pessoal levou 24 horas, né, pra poder conseguir aí que a baleia fosse salva. Ó, ali já tá ali, depois que a maré encheu, né, já ficou mais fácil, o pessoal, né, conseguiu ali passar os cabos, que são cordas. Vamos ver aqui se tem mais, patrão. Já foi? Saiu? Saiu? Eu preciso mostrar aqui, eu queria ver aqui, mostrar aqui o negócio aqui da baleia, se nesse vídeo aqui ela tem, ela, na hora que ela vai embora, não tem, no vídeo não tem. Vamos pro segundo tempo, tá certo. Patrão, 9 horas em ponto, não, 8 horas, 57 minutos. Eu quero ir na Praia do Forte, tá, já que o senhor passou pra lá, tirou onda, eu quero dar uma volta, agora eu quero ir muito mais além do que só a Praia do Forte, eu quero ir também nas outras praias aqui da nossa cidade de Capriu. Tem como, patrão? Me ajuda aí, por favor, né, que eu quero passar aí como é que vai ficar o tempo aqui hoje. É, ó, aí uma previsão de chufa muito pequena, pequena mesmo, tá calmo? Então, em torno aí de 2 milímetros, 20% de chuva, pode chover em alguns pontos aí, mas muito pouco. A temperatura vai cair, hein, temperatura. Segundo aqui, a... deixa eu ver aqui, olha, deixa eu abrir aqui, entendeu? Hoje é 25, né, meu chefe? É 25 aí, deixa eu dar uma atualizada aqui no site. Meu chefe, tem como jogar aqui no ar aqui o clima, tempo? Ah, segundo tempo. Não, vamos pro Apoio Cultural, né? Patrão ali, agora a patroa tá no lugar, ele quer seguir o horário. Falta um minuto, patrão, pra gente ir pro segundo tempo, né? Então, vamos, vamos que vamos. Então, vamos pro Apoio Cultural. Galera, continua comigo aí, nós vamos pro Apoio Cultural, e eu vou mostrar pra vocês o movimento ontem da Câmara Municipal, hein? Fica comigo, que a gente vai saber tudo o que aconteceu na Câmara Municipal. É rapidinho, não vai doer nada e voltamos já, já. Olá, meus amigos, quem tá falando é o Atila aqui, da Ótica Central. Tô mais uma vez aqui pra trazer promoções pra você. É isso aí, vamos com promoções aqui na Ótica Central. E como sempre, né, quem ganha sempre é os amigos, crentes, toda cabo frio. Estamos com a Ray-Ban aqui na Ótica Central, solar, receituário, óculos de sol também da Armani, novidade aqui na Ótica Central. A Armani, super show, vai tá passando aí na tela as marcas pra vocês. Da Vogue também, linha feminina de excelente qualidade. Lentes de contato colorida, vai tá passando aí na tela, tá vendo? Várias cores, só aqui na Ótica Central, gente. É isso aí, vem pra cá e confere as promoções com a gente. Lembrando, não é Ricardo Eletro, mas parcelamos até em 12 vezes num cartão de crédito sem juros, gente. Vem pra Ótica Central, exame de vista. É, exame de vista também tem aqui na Ótica Central. Vem pra Ótica Central, muita novidade. E vocês que estão assistindo a gente, armações. Promoção, tem que falar que assistiu na TV. Armações a partir de R$ 49,90, gente. É isso mesmo, armações a partir de R$ 49,90. Fala que assistiu na TV e vem pra cá. A Ótica Central, gente, fica aqui na rua Casimiro de Abreu, número 219, no centro de Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Vem pra Ótica Central e aproveita as promoções. Vem pra Ótica Central e aproveita as promoções. For Fitness, estrada velha de Búzios. Telefone 3054-8270. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O L. Tom Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O L. Tom Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor. E competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Water Pilates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Ua Índia. 775 Jardim Kaysara. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 222772-4202. WhatsApp 229955-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Você que está ligado comigo, se possível continue ligado. Ligado e participando. Nós estamos aí, né? A gente também está próximo aí da revolução tecnológica, tá pessoal? Então a gente tem nos adaptado aqui, né? De certa forma tentando romper limites para que você possa ficar mais próximo da gente. Principalmente através aí dos telefones. WhatsApp, né? É o Zap Zap. É mais conhecido aí como Zap Zap. Então, por favor, meu patrão, coloca na telinha por gentileza. Não canse. Deixa na tela aí para o pessoal poder participar com a gente, certo? 996045146. Esse aí vai deixar você vivinho aqui comigo, tá? Anota. Manda alô, manda recado. Faça aí uma imagem. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo, rapaz, Varley. O Varley tentou falar com a gente ontem, mas não conseguiu, tá? Então, tenta aí, insiste. Certo? Porque tem a questão também, negócio de área, essa situação. Olha, o que não falta aqui é o celular. Olha o tamanho do bicho. Eita! Né? Esse aqui, segundo o patrão, é para duas... São duas funções, né? Segundo a patroa aí, orientaram ela a comprar para saber como é que é, quem vai botar algo. Aí ela falou, ah, o cara tem uma orelha grande. Eu falei, então o aparelho tem que ser grande, né? Aí, pelo tamanho da minha orelha, comprei o aparelho também para caber aqui dentro. Tudo que você tem para botar para fora. Então, você bota para fora aí, que eu recebo aqui e faço o meu papel de ecoar. Certo? Através aí desse telefone. Se tem outra operadora, o pessoal está perguntando aqui, meu chefe, tem outra operadora? Claro que tem, né? Claro, né? Então, você pode participar também, através aí de outro telefone, 99202-1201. Certo? Também é zap zap. Então, você pode aqui mandar aqui. Já tem um pessoal participando com a gente, né? O negócio aqui é... Por que você não atende tanto telefone? Porque o bicho é pesado, rapaz. Já viu que as minhas roupas começaram a ficar apertadas? Porque aqui eu estou malhando durante o programa. Olha o tamanho do danado. Então, já tem um pessoal aqui. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo. Aí, ex-presidente da Licep, mandando um abraço aqui para a gente, mandando um abraço para a equipe. Tem uma porção de gente aqui. E como aqui, o meu amigo Neves Alvaro.blogspot já mandou aqui um alô. Parabenizando aqui o nosso trabalho. E mandando aqui também, utilizando aqui para ecoar o trabalho dele. Pode ficar à vontade. Não tem problema, não. Pode mandar aqui para a gente. Aí, no blog do nosso amigo Neves Alvaro.blogspot.com, já vem evidenciando também a ação do executivo. Entra ali. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aí as manchetes aí da mídia alternativa, que traz aqui informação no intuito de formar um cidadão como a gente. Então, pode mandar aí para a gente. Legal? Fica votando. Nossa, amigo Dário Monteiro, está aí? Manda um abraço para o meu amigo Dário Monteiro. Olha, não para nunca também esse camarada. Está aí participando com a gente. Está vendo? Além do zap zap, nós temos também aqui o Facebook, né? O Facebook da Jovem TV e do Dio Quaresmo. Esse orelhudo aqui que vos fala, que está aí, que também tenta de certa forma, olha, está presente aqui nesses pontos aí. Fica à vontade. Legal? Não deixe participar. Ainda é pouco para você participar? Então, espera aí. Espera aí que eu vou falar o seguinte. Nós vamos ter, olha, isso aqui não é só para enfeitar aqui o meu cenário, não. Além aí, né, dessa questão aqui, dessa biblioteca, porque a intenção é aqui, olha, melhorar o meu dia. Eu sempre tenho, né? Eu não consegui ainda, já vamos para 12 anos, né, patrão? 11 anos já se passou agora de Jovem TV, programa Informa Local, e a minha pauta principal, o item, o primeiro item da minha pauta, é a minha ignorância. E olha, pois é, eu preciso sair daqui melhor do que eu cheguei. Pois é, então eu falei o seguinte, participe comigo, aí a responsabilidade é tua, né, você que está participando com a gente, com o nosso convidado, que já tem aqui uma pessoa que veio para me convidar, veio me convidar para um café. E ela já sabendo disso, olha o café, é um café inteligente, Rafa. Eita, né, e eu quero saber um pouco aí, né, desse evento sensacional que já está aí caindo na graça do povo, porque é uma necessidade, você precisa. Cafézinho, né, hoje é um produto mais consumido, um dos produtos mais consumidos do mundo, e do Brasil é o produto mais consumido, o café, né? O Brasil é recordista na produção e também no consumo. E se você puder agregar essas coisas, né, tradição e aí com conhecimento, sensacional, perfeita a coisa, certo? E eu não vou perder essa oportunidade dentro do convite da nossa amiga Bernadette Branco, certo? Ela já está aqui, só para dar logo um bom dia para ela, né, para ela já estar mais próximo da gente. Bernadette, bom dia. Bom dia, Jean, é um prazer estar aqui no seu programa, trazendo essa novidade aqui para Cabo Frio. Poxa, bom dia, obrigado, né? E é sempre bom novidade, né? Agora, a gente vai falar através da Believe. Isso. Eu quero saber Believe. E você sabe que eu tenho umas dificuldades aqui, meu raciocínio é lento, né? Bernadette já conhece aqui, mas Believe, a Believe é o que, uma empresa? É, a Believe, ela é um co-working, o primeiro... Devagar, pô, só para ela falar aqui, minha língua doeu aqui, né? Ela é o que mesmo? É um co-working. Ah, co-working. É, o co-working. Entendeu? Co-working, é isso? Isso. Ah, você entendeu, patrão? Sim, sim. Sabe o que é isso? Eu não, não é agora. Ah, então vamos descobrir, tá vendo, rapaz? É muito bom, rapaz, isso aqui, tá? Então explica para mim, Bernadette, o que é Believe, é uma empresa que trabalha... Que é um co-working que significa espaços compartilhados, é um escritório compartilhado. É uma tendência que já vem acontecendo hoje no mundo. São as redes, né? Como se formasse uma rede, né? Pode ser isso também, né? O working... É, pode ser, mas, por exemplo, tem um empresário ou empreendedor, um profissional liberal, que ele só atende por demanda, ele não tem o seu escritório. O que ele faz? Ele procura um co-working para agendar um horário de atendimento, para poder fazer reuniões de trabalho, ou até mesmo ele fica fixo no co-working. É como se fosse um aluguel de uma estação de trabalho. Caramba, pô, sensacional. É algo... É tendência mundial. Mundial e é novidade para Capri. Novidade, nós somos o primeiro co-working. Tá vendo? Olha aí, caramba, o patrão seu estava com um pouco aí, né? Nós estamos lá da área do grande jardim de esperança e esse escritório, eu não vou lembrar, mas co-rold, aí que vai acabar, vai, vou sair daqui com dor de cabeça. Daqui a dois meses eu volto aqui falando perfeito, né? É um só, é uma unidade, como é que é isso? Ele tem já... Já quero mostrar onde é que está situado aí, gostei dessa história. Não, está super pertinho, fica aqui na Júlia Kubitschek 32, ao lado da loja de imóveis Fratello. E é legal que é na parte central, né? É bem central, tem acesso via ônibus, carro, a gente tem estacionamento, é um espaço que tem várias mesas, só para o povo tentar imaginar, é um salão com várias mesas e a pessoa liga e ela agenda o horário que ela vai atender o cliente dela ou que ela vai ficar ali trabalhando, sair do home office dela e passar o dia ali no Believe produzindo com o seu notebook, wi-fi, cafezinho liberado. Pô, sensacional, muito bacana isso. E aí a pessoa pode ter, por um período daquele negócio, não assume... Não assume aluguel, conta de luz, ela paga por hora. Ela paga, ela contrata ali pelo tempo que ela vai usar. Tempo que ela vai usar. Tempo que ela vai usar, não precisa pagar. Não precisa, não precisa ficar aquele escritório fechado e a pessoa vai lá uma vez por semana, ela pode fazer um pacote com a gente também de horários. Ô Bernadette, isso independe de que área for, né? Qualquer área, a gente tem hoje, chama de co-workers, a gente tem co-workers advogados, arquitetos, pessoal de imobiliária, blogueiro também, porque às vezes a pessoa... Ah, os blogueiros também, é, porque tem espaço para ele poder trabalhar, né? Sim, sim. Tem estrutura e infraestrutura para atender essa demanda toda. Tem, tem. Bacana, gostoso. Porque às vezes a pessoa, ela quer fazer uma reunião de trabalho e não tem um local reservado. Então, o nosso espaço, a gente, quem está passando na rua não vê quem está lá dentro. Então, a pessoa pode estar ali tomando um cafezinho com o seu cliente ou com o seu prospect para fechar algum negócio. E ela está desenvolvendo ali um network. E o bacana do co-work é que ele promove um network entre as pessoas que estão ali. Às vezes elas não se conhecem, mas na hora do cafezinho, elas acabam batendo papo, fazendo negócio, parceria. Está sendo um movimento muito legal lá. Ah, e daí, porque aí vai e surge a questão do café inteligente. Isso, do café. O café inteligente que já está na segunda edição, né? Ô, Bernadette, para onde surgiu a ideia de trazer uma ferramenta sensacional dessa para Cabo Frio? Eu sou cabofriense, mas eu trabalho com consultoria. Cabo Friense mesmo? Cabo Friense, né? É sido criada aqui. Isso aí está em extinção, você sabe, né? Cabo Friense natural é quase uma extinção. O patrão também é, né, patrão? São poucos, né? Normalmente aqui, hoje já se fala que 70% do morador de Cabo Frio, de 70% a 75% são forasteiros. Nossa, não sabia. É bom saber também. Hoje, sim. Dos 20 anos para cá, teve essa aí explosão demográfica, né? Foi. Que é um crescimento, crescimento não, um inchaço, né? Na verdade é um inchaço, mas devido ao que tem de oferta aqui. A cidade tem. É muito lindo também. É muito lindo, né? E eu estive aqui com a Mônica Bu e ela falou que Cabo Frio é igual o Brasil, né? É uma cidade de oportunidades. Sim. É igual o Brasil, né? Aqui tem ns oportunidades. Basta querer, né? Basta querer inovar também. E a Bili vem dar oportunidade para todos os setores. Para todos os setores, que além de relação ao espaço de co-working, ela tem uma sala de treinamento já preparada, que o profissional que hoje quer fazer uma palestra, ele não tem, ele pode alugar a nossa sala também. Além da questão do co-working, ele tem uma nessa, que seria ali um auditório, né? Isso. Que possa levar uma palestra. O bacana é toda uma estrutura. Tem uma estrutura e a gente tem os nossos próprios cursos e workshops. Ah, também? Você trabalha com... Com temáticas diferentes. A gente procura o que está acontecendo no mundo, tanto na parte de desenvolvimento pessoal quanto profissional e a gente traz para o Belive. A gente já teve alguns que foram sucesso. Instagram para negócios, WhatsApp para negócios, Facebook, funil de vendas. A gente teve também o workshop de vendas. A gente está sempre buscando ferramentas. E vai ter vários agora. Principalmente para deixar o pessoal atenado, né? O pessoal vai estar atenado do que está acontecendo e aproveita e já coloca em prática. Sim. Lá no escritório, né? Sim. Agora, como é que eu acesso o Bernadette? Eu já estou tão interessado. Em vez de estar, porque às vezes o que acontece, né? O capofilho cresceu muito. Sim. Aí você precisa facilitar. Quando você quer oferecer um produto, você tem que facilitar esse acesso. Sim. E a gente sabe que as pessoas, o maior fluxo é na parte central. Sim. A localização é ótima. Se eu falar aqui, vou sair do jardim de esperança para vir, o pessoal já começa assim, não quer saber mais. Não. É para facilitar. Às vezes o produto que eu tenho, para ele ter uma viabilidade, para ele ter uma visibilidade, ele tem que ir para um determinado ponto. E às vezes a gente vai para esse ponto para poder ganhar negócio e melhorar. Sim. E tem muitos empreendedores no jardim de esperança, cresceu absurdamente. Fica o meu convite para eles estarem indo lá no Believe também, no Café Inteligente com a gente, nos nossos workshops, que vai poder promover também essa parte da qualificação. Pois é. Olha aí. Hoje, Cabo Frio é outra situação, né, Bernadette? Que é a questão aí dessa dificuldade de você conseguir mão de obra qualificada. É. Você vê as pessoas reclamando muito, né? Ah, falta emprego, falta emprego. Eu vou te falar aqui, nós temos agora, tem um alô, está até mandando um alô aqui para mim, o Cláudio Marzo. Ele está lá no jardim de esperança, na praça do jardim de esperança, está ligadinho na gente. Está lá, né, falando que tem lá várias oportunidades de emprego. E você sabe qual é a maior dificuldade que ele está tendo? É. São pessoas qualificadas. Abusos, né, agora a gente começa já, agora a procura, né, a alta temporada está na nossa porta. Vai ter aí uma boca, assim, escancarada de oportunidade de emprego, né? E aí que vai ficar difícil, porque essa boca, ela é seletiva. Sim. Não tem jeito, né? Não é qualquer pessoa que a gente contrata para a alta temporada, porque a pessoa já tem que ter uma experiência e se não tem, tem que ter um curso. Sim, tem que estar, né, pelo menos para poder sair. Começar. Sair na frente do mercado de trabalho. Isso. Certo? Ô, ô, Margarete, Margarete, ó, Bernadette, pode ser que eu mudo o nome, mas não mudo o sexo, não, tá? Tá bom. Tá bom? Pelo menos aí a gente já... Deixa eu falar para... Já que você falou dessa oportunidade do pessoal, né, eu quero ver, cadê o café? Eu estou aqui, eu estava com um café aqui agora, rapaz. Aqui para a gente falar desse café inteligente, né? Vamos falar. Está na segunda edição, né? Segunda edição. Segunda edição. E vai ser agora. Amanhã. Amanhã, já. Aqui é amanhã. Quinta-feira. Quinta-feira. Isso. Que hora que vai ser o Bernadette? É, o café, ele começa às 19h30. E eu morei em São Paulo, tem dois anos que eu voltei a morar em Capo Frio. E lá foi onde eu vi co-workings, vi esse movimento. Eu sou apaixonada pela educação e apaixonada pela cultura. Pô, bacana. E eu ficava assim, nossa, não tem nada para ir em Capo Frio relacionado à cultura em termos de palestras focadas mais para a parte filosófica. Essa questão, né? E lá em São Paulo, está acontecendo os cafés filosóficos, com Cortella, com Carnal, pessoal de alto gabarito. E eu me inspirei nesses cafés que estão acontecendo lá e trouxe a ideia que o café inteligente, ele é mensal, é uma vez por mês. E na primeira edição, a gente teve o tema de Kant, que era um filósofo. E o palestrante falou sobre vontades e desejos aplicados na vida do empresário, no dia de hoje. E a gente aprendeu muito, eu nem sabia quem era Kant. E eu aprendi muito. E para deixar o café mais gostoso, mais estiloso, a gente colocou música ao vivo na abertura e no intervalo. que é um MPB, até uma música internacional focada mais para o internacional mais jazz. Então, é um evento bem legal. Na verdade, é um mister, né? É cultura, é música, gastronomia, degustação. Aprendizado, né? E aprendizado. Você está ali aprendendo num evento. Sensacional. Num evento. Agora, como é que faz? O patrão, joga aí na telinha, por favor. Por gentileza. É esse aí, né? É esse aí. A segunda edição do Café Inteligente Believe será amanhã, dia 26. Pessoal, não perde a oportunidade. Dezenove e trinta às vinte e uma. São duas horas que passa tão rápido, né? Passa tão rápido e até se estende um pouco depois do network. As pessoas ficam lá conversando, trocando cartãozinho, conhecendo. Porque o Believe, uma das filosofias dele é promover encontros. Então, a gente apresenta empresários. A gente tem... Ainda tem esse apelo social, né? Tem, tem. Eu faço apresentação das pessoas, converso com as pessoas. Pô, isso é muito bacana. A gente tem perdido esse contato, né? Tem. Você tem um espaço onde você usa a tecnologia hoje, porque depende de como é que você usa o internet, o internet, o internet, o internet te aproxima ou o internet te afasta, né? Sim, sim. Mas aí você vem agregado com essa questão de não perder esse valor do contato físico, né? É. Do olhar, do... Porque ali também tem a questão comercial. Muito. E ainda, hoje, por mais que a pessoa seja... Tem aí artifícios, né? Te atras, mas o olhar no olho ainda é muito importante, né? Quando você olha no olho, você sabe. Você olha, ali dá para você ainda identificar realmente atitude, intenções. Aí você também vem com esse projeto, vem com essa proposta, né? A gente, semana que vem, vai ter um evento que a gente chama de Clube Believe, que é um clube de empreendedores. E é uma loucura esse evento, porque são 30 pessoas falando do seu negócio um para o outro, dinâmica, brincadeira. Eu levo a pito, a gente cronometra, a gente faz assim. Um ambiente muito descontraído. Tem pessoas que fazem exposição dos seus cartões, de produtos. E nisso, a gente tem uma frase, que é, saia do virtual e venha para o pessoal. Eu acho que hoje eu tenho quase 5 mil pessoas no meu Facebook, mas conhecer pessoalmente, saber quem é o dono daquela empresa, eu não sei. Então, isso afasta. Às vezes, você adiciona uma empresa, mas não tem relacionamento nenhum com aquele Facebook. Aquele Facebook é só de propaganda. Não cria uma empatia com aquela pessoa que está vendo aquele Face. As redes sociais, o Facebook, ela tem descampado para esse lado, que é a questão da liberdade, mas dificilmente de uma aproximação. E aí tem a questão das pessoas que se sentem obrigadas a dar bom dia todo dia, porque acha que alguém vai estar vendo. E fica preocupado. Você vai devolver esse bom dia para fulano, para ciclano. Cria ali umas relações... Muito superficiais. E às vezes do antigo. É. Porque se é doença, eu acho que a gente tem que criar, sim, relações saudáveis. Saudáveis. Dá para ter. Claro que tem. Às redes sociais, eu tenho. Eu fiz muito... Praticamente o meu network... 80% do meu network foi feito através de rede social. Sim. E é legal a gente falar da importância dessa ferramenta. Sim, sim. Nós vivemos... Eu tive agora na segunda-feira, não sei se você conhece, que ela foi... Ela nos representou num projeto sensacional, que é a Mônica Buu, aqui do Cereal Gourmet. Ela teve no Rio de Janeiro, aí participando de palestras, representando aqui casos de negócios que foi selecionada. E tem praticamente o mesmo perfil, assim, em vocês. Eu quero mandar um alô também para a minha amiga Iva Maria, uma ativista cultural. Minha amiga também. A Iva! A Iva é um sonho de ser humano, assim, pra gente, né? E ela tem aí o Café Cultural, que está sendo sucesso. Você vem com essa proposta. Então, são ferramentas hoje. É a tendência do momento. Não tem pra onde correr. O Brasil demorou muito ter essa sensibilidade. Infelizmente, eu falo infelizmente, né? Porque deveria partir de um poder, né? Com mais condição, que seria o poder público. Mas, como eles não tiveram isso, vocês estão tendo essa sensibilidade. Mas, eu muito mais, eu acho que, como eu vejo na Mônica, na Iva, em vocês, né? Claro que vocês vêm com uma proposta de empreendedorismo. Eu já vejo de outra forma. Eu acho que vocês vêm com uma missão, uma necessidade. Hoje, não se fala na formação do cidadão, se não está agregado a esses valores. Sim, valores de pensamento crítico, valores mesmo de relacionamento pessoal, parceria honesta. Lá no clube, eu já abro o evento falando da honestidade da parceria. Vocês estão aqui para fazerem boas conexões, tirem um proveito do sentido de você crescer e o outro crescer também, junto. Então, a gente está com fundamentos muito focados em valores. Pois é, e você vem com a ferramenta de precisão, que é a questão da cultura, a música, tudo isso, para poder deixar o ambiente agradável e oportunizar também um produto, né? Porque é mais um músico que vai ali, não sei se você tem a preocupação de trazer o potencial local, regional. Sim, sim. Sempre tem isso. No primeiro café, eu contratei a Lorena Brits, que ela é escritora. E a Lorena é uma colega... Quando eu a vi cantando no Facebook, eu falei, Lorena, que novidade é essa? Você está cantando? Lorena também é multi, né? É multi. A Lorena foi aqui, ela que interpretou aqui na novela Cidade Jardim, a primeira, a única novela de TV comunitária do país, né? A novela Cidade Jardim. E a Lorena fez um teste, passou, ela protagonizou aqui... Eu assisti a novela. Assistiu? Ah, então você sabe. O Obed era meu amigo. Então, por saudade, Lorena, né? A Lorena é escritora sensacional. É, é. Também fiquei sabendo há pouco tempo, né? Que ela tinha esse talento para a música. Muito talentosa e ela fez a audição lá no Believe, foi perfeito. Contratei ela e o Anderson Moreno, que é o musicista dela. E recontratei agora para o segundo. Já vai estar aí, né? E olha, e as pessoas devem procurar, porque é um produto, né? Que você vai estar lá, é uma parceria, eu não sei. Estou tão assim, porque gostei muito, tá? Você vai gostar muito, né? E eu vou, olha, eu vou fazer o possível para poder estar lá amanhã. Eu vou vir lá, eu preciso estar mais próximo. Eu também sou empreendedor. A gente, na verdade, na televisão, cada um tem uma identificação, também tem a minha na televisão. Eu sou o cara de pau na televisão, né? Mas saiu daqui, eu sou empreendedor, nós temos empresa, né? E principalmente na parte periférica, aonde não chega determinadas informações para facilitar a forma da gente empreender. Então, a gente precisa aí disso. Então, eu quero convidar, principalmente, o pessoal da parte periférica, os empreendedores, que vá amanhã, sei lá. É, por favor, eu não perdi essa oportunidade. Só precisa fazer uma pré-inscrição. Sim, né? Porque... Cada vaga, das vagas. As vagas são limitadas, né? São limitadas. É um espaço, né, considerável. Daqui a pouco vai estar tendo que contratar o correão aqui, né? Para dar conta, né? Porque a proposta é legal. É muito legal e o palestrante é muito bom também, o Ulisses Branco. Ah, o Ulisses Branco, parceiro também, né? É ele que vai estar lá palestrando. Ele que vai palestrar e ele vai trazer um tema para poder desmistificar um pouco a questão do Maquiavel, que sempre é um filósofo que é falado. Mas as pessoas falam, ah, mas filosofia, coisa chata. Porque a gente lembra muito da escola, né? Sim. E vai depender muito do professor. Mas não é isso. Ele vai trazer um filósofo e vai falar com as pessoas num bate-papo quem foi essa pessoa e o que essa pessoa pode trazer de positivo e o de negativo na sociedade. Ficou legal, né? Na sociedade. É para a gente ter saber a importância dessas pessoas, né? Sim. Assim, o pensamento deles, a forma que eles colocaram para o mundo, que até hoje ainda é atual. Sim, sim. É que você pode se utilizar, certo? Bernadette, eu quero te agradecer, né? Foi muito bacana. A gente precisa que você volte mais aqui, né? Obrigada. A Bernadette já esteve aqui no programa, né? Para você ter ideia, ela falou, Gil, eu já estive com você há tanto tempo, né? Eu creio que foi em 2010, 2011, não lembro. Olha só, já tem mais de cinco anos isso, né? Acho que foi. Em 2017, 2010, são sete anos atrás. Lá no Braga, aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Bovo. Cadê Bovo, meu chefe? Está assumindo, né? Nosso amigo Wanderlei Bovo, parceiro aí na Rua da Lua. Ah, está procurando o Valdemir. Está viajando. Está viajando. Então, vai ter que esperar mais um pouquinho, né? Bernadette, obrigado. Obrigada, Gil. Aqui, eu queria ver. Vamos ver aqui, como é que as pessoas fazem, né? Para poder aí conseguir já fazer essa inscrição previamente. Prévia. Então, vamos lá. A pessoa pode mandar um oi para o WhatsApp do Believe, que é 998-30-2090 e falar, eu quero participar do café. Isso no Zap Zap, né? No Zap. Então, vamos lá. Repetir aqui. É 022, né? 022. 022, tá? 998-30-2090. 998-30-2090. Pois, está assim. Eu já gravei. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o outro endereço? Quais são os endereços? A pessoa pode entrar na fanpage Believe, que se escreve B-I-L-I-V. Já estou aqui nela. Lá no Facebook. Procurar o evento Café Inteligente, que tem um link de compra pelo site. Ah, pelo site do... Tem, pelo site. Vai estar... Pelo site Eventbrite, que é um sistema de pagamento que está dentro do Café Inteligente, lá no Believe. Certo. É bem acessível, tá, gente? É bem acessível. E eu posso falar o valor para o pessoal? Pode. Olha, aqui você não pode uma coisa, Bernadette. De valor que você não pode fazer, porque é me pedir dinheiro emprestado. Ah, não. O resto, você pode ficar a votar, tá? Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fala isso. Não é brincadeira, não. É porque eu não gosto de ver ninguém decepcionado. Eu não gosto de falar não para os votos. Eu não tenho, não posso, até gostaria, né? Então, para evitar isso, pode falar assim de valor, fica à vontade. Ó, o preço é super acessível, super. É R$ 25,00, uma palestra, música, pessoa bacana, café liberado, degustações. A gente tem um coffee break lá no nosso evento. É justamente para trazer você que está aí, empresário, empreendedor, profissional liberal, para conhecer um pouco do Believe e conhecer um pouco do nosso café inteligente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Pois é, e está aí na telinha. É assim mesmo. A Believe, né? Centro de Negócio Inteligente. Aí a fanpage, como a Bernadette falou, entrou lá, chama ali no inbox, mexa um recado, ou entra direto, vai direto no site. Está tudo aqui a fanpage, ó. Aí no Facebook, tá? Bernadette, obrigado. Parabéns para você, com certeza, deve ter uma equipe, né? Você ou é sozinha? Não, eu tenho pessoas na área do marketing. Mandar um beijo aí para a Rutenberg, que é a minha assessora. Você tem, né? Tem que ter sozinha, né? A gente tem caminho, mas fica pesado. É, para a nossa consultoria, e aí esse negócio de Itaz, Marcio Pimentel. E a gente vai crescendo aí juntos com a Believe. Tá certo, tá certo. Olha só, meu patrão, até para evitar, né? E é importante a gente estar trazendo aqui. A Bernadette, foi difícil você vir aqui não para cá não, Bernadette? Não. Gente, a Bernadette me mandou aqui no Face e automaticamente, claro, né? Eu vi ali que tinha conteúdo, eu falei, poxa, vai me ajudar. O que, rapaz, você lembra como é que eu cheguei aqui hoje, né? Cheguei assim, né? Meio aérea e tal. Olha só o quanto eu estou melhor. Isso é, eu preciso melhorar cada dia. Então, a gente precisa de produtos assim, né? Inteligente, para que deixe a gente aí melhor. E olha, você pode fazer da mesma forma. Eu até aproveito isso, Bernadette, para falar para as pessoas. Procure. A nossa TV é uma TV comunitária, nós temos as nossas limitações. E a gente não deixa de falar para que você se aproxime. Vem aqui, busque a gente. Estamos aqui praticamente ao vivo. Você pode entrar de 8h30 às 10h30 da manhã. A porta vai estar aberta, você vai chegando, vai entrando. Fique à vontade, certo? Nós não temos aqui um padrão específico de televisão e tal. Não, isso aqui é uma engenhoca, na verdade. Nós dizemos que é um equipamento que tem que ser utilizado principalmente por você. Independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, da sua condição partidária. Para mim, isso não importa, certo? O que é importante é o conteúdo que você tem para oferecer para alguém. E vai passar por mim, eu não sou bobo, e aí eu pego aquilo que me serve e deixo passar para vocês também, certo? Então pode vir para cá. De manhã, é legal você vir tomar um cafezinho comigo, mas se possível traz o café, tá? Não esquece não. Legal, patrão? Vamos lá para o control? Rapidinho, rapidinho mesmo, continua sem doer nada e voltamos já já. Tchau. 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 For Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Oi, posso te ajudar? Oi, eu vim trocar uma calça. Hoje não é dia de troca. Mas a outra vendedora disse que era hoje. Segunda, quinta-feira do mês, lua nova, dia ímpar. Mas é ano bissexto. Não pode ser ano bissexto. Proibida a restrição de dia e horário para trocas de produto. Conheça essa e outras leis no aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e tome posse da sua cidadania. Alerje. Aqui você tem poder. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O L. Tom Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos precisando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O L. Tom Barreto Contabilidade, rua Casimiro de Abreu 450, centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Olá meus amigos, quem está falando é o Atila aqui, da Ótica Central. Estou mais uma vez aqui para trazer promoções para você. É isso aí, estamos com promoções aqui na Ótica Central e como sempre, quem ganha sempre é os amigos, os clientes, toda Cabo Frio. Estamos com a Ray-Ban aqui na Ótica Central, solar, receituário, óculos de sol também da Armani, novidade aqui na Ótica Central. Armani, super show, vai estar passando aí na tela as marcas para vocês. Da Vogue também, linha feminina de excelente qualidade. Lentes de contato colorida, vai estar passando aí na telinha, está vendo? Várias cores, só aqui na Ótica Central, gente. É isso aí, vem para cá e confere as promoções com a gente. Lembrando, não é Ricardo Eletro, mas parcelando até em 12 vezes no cartão de crédito sem juros, gente. Vem para a Ótica Central, exame de vista. É, exame de vista também tem aqui na Ótica Central. Vem para a Ótica Central, muita novidade. E vocês que estão assistindo a gente, Armações, promoção, tem que falar que assistiu na TV. Armações a partir de R$ 49,90, gente. É isso mesmo, Armações a partir de R$ 49,90. Fala que assistiu na TV e vem para cá. A Ótica Central, gente, fica aqui na rua Casimiro de Abreu, número 219, no centro de Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Vem para a Ótica Central e aproveita as promoções. Vem para a Ótica Central. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odonto Sim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Hérzio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. O Índia 775 Jardim Caissara. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 222772-4202. WhatsApp 229955-9342. www.alcoólicosanonimos.org.br Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com o Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Pela madrugada. Eu volto para o programa. O que é isso, patrão? Você complica a minha vida. Olha, patrão, foca aqui. Olha aqui, olha aqui para mim. Essas garrafas aqui, olha aqui. Essas garrafas aqui. Ô, patrão, você botou isso no Facebook aqui para o pessoal poder participar. Sexta-feira, a gente vai estar aqui na presença do presidente da Câmara Municipal, Aquiles Barreto. Porque ontem ele apresentou os parlamentares juvenil. Os parlamentares juvenil que foram apresentados ontem para uma assistência fervorosa. Olha, a garotada já teve experiência lá bem fervorosa. E vai estar aqui na quinta-feira para falar aí do Marco 355. Mas antes disso, eu quero falar que a gente vai sortear. Olha, isso aqui foi um brinde que foi aqui cedido pela cooperativa de retalhos, né? Que foi já apresentada aí no último sábado, né? Essa cooperativa de retalhos. Então, que foi um grupo de mulheres, através disso ali, de amigos, né? E aí, devido ali à questão da ossoacidade, estava passando aí, principalmente, alguns problemas de saúde, resolveram se unir para, através de retalhos, fazer tapete. E olha que isso cresceu. Pois é, está aí, já tinha... Além de fazer confecção de tapete, de almofadas, e olha, também faz artesanato com garrafas. Isso aqui são garrafas de vidros, que normalmente as pessoas compram aí sucos, né? Normalmente vem aí com produtos aí de suco, leite, e acaba virando lixo. Então, elas recolhem isso, através aí de catadores, certo? E transformam nessa belezura que pode estar enfeitando aí a sua casa, o seu ambiente. Então, ó, entra aí no Facebook, liga aqui para mim, liga aqui para mim, por favor, e fala assim, ô, Dio, eu quero ganhar aí essas garrafas. Vão levar as três, não é isso? A pessoa que ganhar, ganha as três ou é uma para cada uma? É só as três, né? As três, poxa. Eu queria já dividir aqui, ah, não pode, né? É até aí agora uma prática, né? O pessoal que vai adotar, que vai adotar uma criança, se tiver mais de um que for parente, a galera aí acaba aí, né, tendo que adotar tudo. Ó, patroa, vai estar tirando foto? Sou igual burro de cigano, não posso ver ninguém a porta. Já vai assim, ó. Aí, ah, legal. Vai estar no Facebook, é isso? Coloca no Facebook aí, por favor, tá? Opa, tá no pô, patrão? Olha, patrão, nós falamos aqui do presidente da Câmara. Olha, tá sendo um, assim, um novo momento aí, né? Que é uma proposta aí para esse ano de 2017, a questão aí do Marco 355. Sabemos, falamos aí de todo ano, né? Já de um período aí, há uma sessão, né? Uma sessão solene para comemorar, né? Uma festividade da Câmara Municipal. E aí, principalmente, para homenagear determinadas pessoas, né? A agraciar, pois é. Só que esse ano vai ter um marco. É um marco aí para a história da Câmara Municipal. Porque é, aí, dentro de uma programação que começa no dia 1º de novembro, já começa com uma programação, uma proposta de trazer à luz aí, né? Do conhecimento, a história da Câmara Municipal. 402 anos, né? Faz aí, a cidade de Capofrio faz 402 anos agora, dia 13 de novembro. Tem essa homenagem. E a Câmara Municipal completa 355 anos. E aí quer resgatar toda a história, né? Os casos, os causos aí, trazendo de fundo um conhecimento para os nossos moradores de Capofrio. E dentro dessa programação, foi proposto aí os parlamentares juvenis, que passaram aí pelo crivo eletivo, tá? Não foi aí escolhido a dedo, não. E ontem foi apresentado isso para assistência da Câmara Municipal. Eu queria ver esse momento, patrão. Tem como você mostrar aí? O momento aí que foi apresentado. Foram 17 alunos da rede pública municipal, do nano ano até o terceiro ano do ensino médio. Aí, dividido aqui nas escolas, né? Que tem aí esse nível, tanto no 1º como no 2º distrito. Por favor, meu chefe, me ajuda aí, por gentileza. Coloca no ar aí para a gente conhecer essa garotada. Mas antes, e muito rápido, eu prometo ser rápido, nós estamos lançando o Marco 355 na Câmara Municipal de Cabo Frio, que são os 355 anos da Câmara. E uma das comemorações está o Parlamento Juvenil. Hoje, nós estamos aqui com os 17 vereadores juvenis, que vão estar tomando posse no dia 1º. E gostaria, rapidamente, de apresentá-los antes de iniciar a sessão. E agradecer ao vereador Oseias e ao vereador Rafael Peçanha, que pôde levar esse projeto em nosso gabinete. E a gente aqui dá posse aos parlamentares juvenis. Então, queria convidar a Sara, que é representante do Parlamento Juvenil. Queria chamar aqui... Queria convidar a Bia, Saulo, Raíssa, Mayara, Gabriel, Fernando, Alain, Luiz Patrick, Isaac, Samir, Débora, Cadê Débora? Débora, Patrick, Cadê Patrick? Patrick veio de terno e tudo hoje. Vem cá, Patrick. Esses são os nossos representantes do Parlamento Juvenil. Vão tomar posse no dia 1º. E uma iniciativa aqui da Casa, de todos os vereadores, da mesa diretora, com todos os vereadores. É um momento muito feliz para todos. Eu vou pedir para que o Gabriel possa fazer uma palavra, assim como fez hoje, lá no gabinete. O que você tem sentido, o que você acha de ser um parlamentar juvenil, Gabriel? Boa noite. Para todos nós, tem sido uma experiência maravilhosa ser parlamentares. E é importante para nós entendermos que nós todos podemos fazer política. E essa iniciativa, junto aos vereadores, o presidente da Câmara, o Aquiles, nos deu a oportunidade de conhecer um pouco como que se faz tudo isso aqui. Como isso aqui interfere em nossas vidas. E como é bom a gente saber como fazer essa política e como mudar o mundo. Nós somos pessoas que vamos mudar o mundo. Vocês vão ser as pessoas que vão passar esse legado para a gente. Nós estamos aqui para isso. Quero convidar, eu sei que hoje estamos com uma sessão bastante cheia, então, quero convidar todos os vereadores que possam tirar aqui uma foto com o Parlamento Juvenil, para que a gente possa iniciar a sessão. Beleza. Essa garotada, olha, está levando a sério, tá? Está sendo apresentada aí, principalmente, e eles já estão passando ali por alguns exercícios. Já estiveram na prefeitura para falar com o prefeito, foi recebido pelo prefeito Marcos da Rocha Mendes, foi recebido ontem pelo secretário de Educação, e eles saíram de lá muito, assim, eufóricos, porque descobriam, por exemplo, que existem verbas que vão direto para a própria, para as escolas, para ser administrada ali pelo diretor, certo? E ele falou, pô, não sabia disso. Pois é, existem verbas para poder, para manutenção. E, na verdade, os alunos não ficam sabendo disso. Isso não é passado para o aluno, certo? Então, ele já saiu ali, um dos parlamentares falando que vai querer acompanhar. Aí, todas essas contas, saber aonde está sendo aplicado, qual é o valor. É muito legal isso, certo? Estiveram lá, e eles vão fazer, estão fazendo qual é a relação, eles querem entender qual é a relação do poder legislativo, com o poder executivo, com outros setores, com uma sociedade, em Capriu existe um outro setor que é muito forte, que é o setor da mídia, da comunicação, e eles também vão estar passando aí em alguns setores. Na segunda-feira, o programa Informe Local vai estar aberto para conversar com esses parlamentares juvenis. Dia 1º de novembro, é uma das primeiras ações aí dentro dessa programação, desse Marco 355, que o Akezi falou, certo? Que vai ser o empossamento aí, esses garotos serão empossados, certo? E eles vão estar acompanhando a sessão da Câmara. Vão estar acompanhando, vão estar aí participando diretamente da vida ativa da Câmara Municipal. E é muito bacana isso. Eu quero parabenizar aí o Aquiles Parreiro. Pela essa iniciativa de levar informação na formação, principalmente na questão política da nossa sociedade. Ninguém quer fazer parte de nenhum quadro político. A população de bem não quer fazer parte, primeiro porque não entende, e depois só vê coisas negativas. Ninguém quer fazer, ninguém quer ter uma pessoa negativa de olho dessa, ninguém quer fazer parte, que é a maioria, né? Hoje tem pessoas que acabam aí cometendo um crime, que é uma coisa negativa, mas porque é induzido. E nós temos uma classe de políticos que, infelizmente, adora isso. O afastamento da sociedade, que a sociedade não participe, que até não se preocupa o que a sociedade está achando dele ou não. Quanto pior a sociedade achar que ele é, melhor é para ele. Pode ter certeza disso. E quando a gente vê essa iniciativa aí da Câmara Municipal, através do presidente, com a anuência de todos os vereadores, poxa, é digno de palmas, é digno de aplausos. Olha, mas nem tudo foi fora de ontem não, hein? Nem tudo, só foi o início. E essa garotada já teve a oportunidade de ver ali a infervescência dos protestos. Patrão, nós temos imagem aí, porque a assistência estava lotada ontem, principalmente devido a... Olha aí, rapaz, olha lotada, tem áudio, dá para ouvir áudio aí? Seria se tivesse áudio que é bom, porque a gente acaba ouvindo coisa ali. Deixa eu ver se você consegue captar o áudio. Não consegue, né? Ah, não tinha, o patrão está falando aí que não tinha começado a sessão, já estava ali disputando ali, apaziguar, né? Nós temos ali a Denise Teixeira, sempre de frente, mas parece que tinha ali. Todos ali são profissionais da educação, profissionais da educação, mas parece que tinha entendimento diferenciado, porque tem a questão aí da readequação da lei, da regulamentação aí, da decisão de diretores, de como vai ser aí diretor, se vai ter votação, e aí entendimento, parece que eles estão lutando, uma parte da categoria está lutando para que não tenha reeleição, que é a grande reclamação, porque tem diretores que estão há mais de 20 anos na escola. São diretores que têm a escola ali praticamente como a casa dela. Isso não quer dizer nada, mas o pessoal acha que não é aceito. Então, está se buscando aí mudar aí essa regulamentação. E aí tem os alunos que estão ali querendo também ter direito de votação, de montar chapa, os alunos querem montar chapa. Então, tudo isso, tem lá as imagens lá com cartazes e parece que sempre tem ali um desentendimento, porque tem diretor que quer uma coisa, tem professor que quer outra e assim sucessivamente. O pessoal está acompanhando, foi para a Câmara Municipal para poder acompanhar. Eu queria, a gente tem a fala de algum vereador que fala sobre isso aí, a que citou, para o Rafael Pessoa, tem alguma fala do vereador, tem alguém falando? Não fala disso, né? A gente queria saber se teve algum vereador, porque a gente acaba, ali são interesses, né? Interesses, cada um buscando seu interesse. E aí eu não estou falando de interesse pessoal não, tá gente? Ontem o líder do governo foi aplaudido, o Miguel Alencar foi aplaudido, aplaudido por que, né? Na tribuna, usou a tribuna. Então, vamos ver se a gente consegue aplaudir ele. O que o Miguel ficou de vir aqui no nosso programa, está sempre falando comigo aqui, mas, Miguel, a porta está aberta para todo mundo, né? Infelizmente, você já marcou com a gente aqui umas três vezes, né? E nem veio e nem desmarcou. Então, a gente está agora fazendo o seguinte, nós estamos aguardando realmente, né? Uma confirmação de uma pauta que você vai poder vir, né? Porque tem as pessoas que esperam um momento bom para poder vir determinado na mídia. Pois é, a gente está sempre preocupado, né? Da população, de dar aqui a oportunidade do povo, independente de qual é o momento, principalmente do anseio. Mas vamos ver aí, vamos ver aí. O presidente, o presidente, né? O líder da bancada, o líder do governo aí na Câmara Municipal, Miguel, o vereador Miguel Alencar. Vamos ver ali, porque ele foi aplaudido e deve ter falado alguma coisa, principalmente para agradar a assistência, né? E isso é importante a gente mostrar. Por favor, patrão. A tribuna continua aberta, a publicação pessoal, pela ordem do nome do vereador Miguel Alencar, seu tempo regimental de cinco minutos. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, presidente. Boa noite, Vanderlei. Gostaria de parabenizar o líder da oposição e o presidente aqui de Barreto. Por hoje, na reunião, junto ao sindicato da Guarda Municipal, tivemos um ótimo entendimento do encaminhamento da adequação da lei 3.022, correto? Aqui na casa. E eu acho que isso que é importante, né? O líder do governo, o líder da oposição e o presidente da casa representando toda a Câmara de Vereadores na reunião, para que a gente pudesse buscar um entendimento melhor para a categoria. Agora, eu gostaria de parabenizar os dois pela presença na reunião. O que me traz hoje aqui na tribuna é que, desde o início do ano, eu percebo que essa casa, ela se discute muito a educação. sempre eu vejo a presença dos profissionais de educação aqui. E eu acho que passou da hora que a gente coloque em pauta a criação da comissão permanente da educação aqui. Eu preparei um projeto de resolução, queria apresentar junto com a comissão que está estudando a atualização do regimento interno e da lei orgânica municipal, para que a gente possa avaliar. Eu acho que é importante, porque é uma categoria que se faz presente e, na verdade, é um segmento que diz extrema importância para o município. Então, eu acredito que essa comissão permanente, eu, na verdade, não consigo entender o porquê que parou de existir a comissão permanente aqui na casa, que anos atrás já existia. Então, eu peço que, na semana que vem, eu estarei botando em pauta, na reunião da comissão, eu gostaria da presença de todos, para que a gente possa discutir isso. E eu acho de extrema importância para a categoria. E estarei, junto com outros vereadores, já se colocaram a favor disso aqui, que a gente possa estar debatendo entre os 17 e que a gente consiga estar criando essa comissão aqui. Boa noite a todos. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui você tem poder. For Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O L. Tom Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O L. Tom Barreto Contabilidade. Rua Casimeiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Olá, meus amigos! Quem está falando é o Átila aqui, da Ótica Central. Estou mais uma vez aqui para trazer promoções para você. É isso aí. Vamos com promoções aqui na Ótica Central. E como sempre, quem ganha sempre é os amigos, crentes, toda Cabo Frio. Estamos com a Ray-Ban aqui na Ótica Central, solar, receituário, óculos de sol também, da Armani, novidade aqui na Ótica Central. A Armani, super show, vai estar passando aí na tela as marcas para vocês. Da Vogue também, linha feminina de excelente qualidade. Lentes de contato colorida, vai estar passando aí na telinha, está vendo? Várias cores, só aqui na Ótica Central, gente. É isso aí. Vem para cá e confere as promoções com a gente. Lembrando, não é Ricardo Eletro, mas parcelamos até em 12 vezes no cartão de crédito sem juros, gente. Vem para a Ótica Central. Exame de vista? É, exame de vista também tem aqui na Ótica Central. Vem para a Ótica Central, muita novidade. E vocês que estão assistindo a gente, Armações, promoção, tem que falar que assistiu na TV. Armações a partir de R$ 49,90, gente. É isso mesmo, Armações a partir de R$ 49,90. Fala que assistiu na TV e vem para cá. A Ótica Central, gente, fica aqui na rua Casimiro de Abreu, número 219, no centro de Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Vem para a Ótica Central e aproveita as promoções. Jardim Esperança. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odonto Sim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Hérzio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775 Jardim Caissara. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 222772-4202. WhatsApp 229955-9342. www.alcoólicosanonimos.org.br Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Beleza. Olha só, você que está ligado com a gente, a gente está acompanhando a sessão da câmera, deixa eu falar para você aqui, que tem um site, né, a Câmara Municipal tem um site, você quer saber o que aconteceu ontem na íntegra? É só entrar aí no site da Câmara Municipal e aí tem um link, é camara.rj.leg e ligativo, camara.rj.leg e ali ele te direciona aí para o Face, né, que vai estar lá. Ontem foi votada as emendas aditivas em relação à Lua. Pois é, e foi, deu o que falar, hein, meu patrão. Você tem esse momento aí, patrão? Por favor, me mostra aí que foi, foram várias emendas, né, e serão outras emendas. Lembrando que a Lua, que é a Lei Orçamentária Anual, está aí em torno de 845 milhões, que será o gasto, né, para 2018. Já tem a LDO, que é a Lei Diretriz Orçamentária, a direção que esse dinheiro tem que tomar. Essa aí, essa Lei das Diretrizes já foi votada. E agora são as emendas. E essa Lua, ela tem que ser votada até dezembro, até 30 de novembro, para ser mais preciso, né? Então, até 30 de novembro tem que ser votada. O presidente da Casa já falou que provavelmente isso vai ser votado muito. Está sendo, é... Os trabalhos estão sendo bem evoluídos, né? Está tendo uma evolução bacana. E não vai acontecer como outros anos. Esteve ano aí que não teve votação, né? Não se votou na Lua. E quando você não vota a Lei Orçamentária Anual, você tem que seguir o orçamento atual, certo? Por exemplo, o orçamento de 2017 é 775 milhões. É para 845 milhões, aí uma consideração. Pois é, se não for votada até aí a data dentro do regime interno da Casa, do regimento interno, sem manter o orçamento atual. Mas o presidente já deixou bem claro que isso vai conseguir, vai estar dentro do tempo. As emendas aditivas aí já estão acontecendo. Então, vamos ver. Porque teve algumas emendas, algumas votações aí, pessoas favoráveis, pessoas contra, que a assistência se manifestou. Por favor, meu chefe. Põe sobre emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 9 do projeto de lei nº 213 de 2017, oriundo da mensagem executiva nº 21 de 2017. As comissões reunidas exararam parecer favorável e colocam parecer favorável em discussão. Para discutir o novo vereador, Rafael Pessanha. Essa é a emenda que, na verdade, permite a reeleição dos diretores que já se encontram no cargo, já há dois mandatos seguidos ou outros mandatos. Nós temos um posicionamento, desde o início da discussão, contra essa emenda e manteremos nossa posição por defender que a democracia prevê a renovação e a alternância de poder. Então, voto contra a emenda. Coloco parecer favorável ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, os painéis, como estão. Emenda modificativa. Emenda. Emenda modificativa 32 de 2017, aprovada. É, parece que foi aprovada ali a emenda, é onde muda, né, a posição do Rafael Pessanha, mas pelo que eu entendi, a maioria ficou sentada. Foi aprovada a emenda, né, permanece como estão, mas o Rafael que foi contra a manutenção... Por favor, votou contra o voto, elegivote bateu contra o Edilân? Sim. Ele votava нам. O voto you'd have, votar, o Anderson, teve ali a bancada, o líder da bancada, que votou junto com a oposição. Nós tivemos Ediland hoje que se configura a oposição. Tem como voltar, patroa, para entender? Ficou meio confuso isso. Eu queria que voltasse aí para mim, por gentileza, até para a população entender, porque teve uma vibração de aplauso geral lá e, pelo que eu entendi, mantém aí a questão da reeleição. Quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis, os meninos, como estão? Parecia favorável na emenda modificativa 31 de 2017, por unanimidade. Emenda modificativa 32 de 2017, promovente, vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio, dispõe sobre emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 9 do projeto de lei nº 213 de 2017, oriundo da mensagem executiva nº 21 de 2017. As comissões reunidas exararam o parecer favorável e colocam o parecer favorável em discussão para discutir o novo vereador Rafael Peçanha. Essa é a emenda que, na verdade, permite a reeleição dos diretores que já se encontram no cargo, já há dois mandatos seguidos ou outros mandatos. Nós temos um posicionamento, desde o início da discussão, contra essa emenda e manteremos nossa posição por defender que a democracia prevê a renovação e a alternância de poder. Então, voto contra a emenda. Coloco o parecer favorável, ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, os meninos, como estão? Emenda modificativa. Então, aí, a emenda modificativa foi aprovada, ela está modificando. Então, a partir de agora, não vai ter mais reeleição para diretor. O Rafael, porque a gente, é fogo, né? Você acaba sendo pega ali com o costume, que é muito costumeiro o Rafael votar em toda manifestação, é que a categoria da educação luta ali. Então, é uma proposta da maioria da educação que não queria mais reeleição. Mas o Rafael falou que ele não pode mudar porque ele segue o que está dentro do regimento interno. Então, é de direito democrático, tem direito aí da eleição ou da reeleição. Isso já está dentro da Constituição. Então, ele seguiu esse entendimento, certo? Não só ele, como ali a oposição. Os outros não falaram. O Rafael foi o único que falou o porquê que ele votou aí na manutenção ali na reeleição. Os outros, então, estão confirmados. Então, aí, olha, a emenda modificativa modifica aí. A partir de agora, não vai se ter mais reeleição aí para diretores nas escolas municipais de Cabo Frio. Já está aí batido o martelo. Agora que depois, por isso que está lá, provavelmente vamos saber qual vai ser a outra situação lá da Câmara Municipal. Vamos acompanhar. Olha, ainda hoje, quarta-feira, tem aí, está em estado de greve. Mesmo aí, falando aqui, praticamente todos, 99% dos profissionais da educação, todos os profissionais do Servidor Público já recebeu, mesmo assim, se mantém aí a greve até hoje, seguindo aí um cronograma que foi decidido na semana passada, em assembleia. Então, hoje vai ter uma nova assembleia. Até vou buscar aqui através das redes sociais. Mas, eu sei que é perigoso, mas nós temos aqui blogs, por exemplo, que você pode acompanhar, né, que fala sobre isso. Ou até aí, fanpage, né. Por exemplo, aqui na fanpage aqui, ó, da secretaria, peraí, deixa eu ver se eu, da secretaria, não, do CEP Lagos. Nós temos aqui o CEP Lagos. Vamos ver se tem alguma informação em relação aí, né, à movimentação. Hoje vai ter assembleia. E, normalmente, quando tem um convite, eu mandei aqui a imagem aqui para a nossa amiga Denise, né, mas ela não, ela não respondeu aqui para a gente. Até deixei aberta aqui que ela pudesse entrar no ar, para poder falar aqui com a gente, mas ela não respondeu. Vamos ver aqui, o CEP Lagos aqui se tem, não tem, não tem nada aqui, tem foto aqui, ó. Hoje teve assembleia. Aqui ela está colocando aqui, hoje, né, ah, não, ela está falando em Arraial do Cabo, Assembleia aconteceu em Arraial do Cabo, porque o CEP é CEP Lagos, tá? Ó, estão falando do ato ontem, né, no dia 24, mas não fala nada aí de assembleia. Estava combinado aí hoje uma assembleia, né, uma assembleia lá no Edilson do Arte, né. Aqui tem focando aqui os vereadores que votaram contra a educação. Pererê, 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 né. Então, a gente vai estar acompanhando para trazer aqui para vocês, certo? A gente vai estar aqui sempre ligadinho nas informações para você poder participar aqui e saber o que está acontecendo. Meu patrão, vamos trazer aqui, infelizmente eu deixo aqui para o final do programa, o release aqui do 25º Batalhão. É, situação complicada. Eu queria até mostrar, meu chefe, aqui, para o pessoal que está em casa, né, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, peraí. Ah, agora vai. Tem que habilitar, né. Rapaz, o que chamou a atenção ontem foi, né, na nossa área aqui, não é muito comum, esse tipo de crime, né. Esse tipo de crime aqui não é muito comum na região dos lagos, principalmente na parte periférica, que é uma questão de falsificação de um tipo de produto. E a polícia conseguiu chegar a esse, essa falsificação desse produto, né, devido aí o excesso de um camarada. Olha só, meu chefe, mostra para mim todo esse material aí. Agora está na telinha aí, não está? Ó, mostra aí, ó. Todo esse material aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, ó. São várias garrafas aí, né, de bebida. Vodka, tem aqui vários produtos. E aí, isso aqui seriam bebidas que seriam falsificadas. Isso aqui foi encontrado no interior aí, é de um condomínio, um condomínio pequeno no Grande Jardim Esperança. Mas como que a polícia chegou a ter esse material? Foi uma denúncia? Foi uma denúncia anônima? Não, né. Foi um registro de ocorrência aí, Maria da Penha. A Maria da Penha que chegou a levar esse cara. Porque é um casal, né, um casal. E o companheiro tentou agredir a companheira lá. E ela buscou a polícia. E a polícia foi até o local. Além de descobrir todo esse material, o camarada ficou preso. Não só por isso, mas porque já tinha dois mandatos aí contra ele, em desfavor dele, né, de tentativa de homicídio. Lá no município de Búzios, aqui na nossa área. Ficou enrolado, ficou agarrado. Tá engarrado, tá agarrado aí, né, até dizer chega, tá? Olha só esse material aqui, meu chefe. É o outro material, deixa eu ver se a gente consegue... Você tá no ar aí também, né? Isso aqui é tudo aí, é material, aí olha, fruto do êxito aí de operações. Então, só um êxito aí das operações aqui que acontecem aqui através dos objetos com o quinto batalhão. Deixa eu ver, é muita coisa, rapaz. Deixa eu ver, deixa eu... Vamos contar aqui esse material, pra gente ver se a gente consegue aí. É coisa demais, hein, velho? É muito material. Deixa eu ver se eu consigo aqui localizar, né? Deixa eu ver. Rapaz, olha só. Isso aqui é... Quem foi responsável por isso? Mais uma vez, isso foi ontem, tá? Aí, na cidade de Saquarema, na rua Mário Belo, tá? Então, tá aqui, na rua Mário Belo, em Saquarema. Claro, tráfico, um menor. Um menor que foi responsável aí, né, por todo esse material. Claro, ele acabou sendo ouvido ali, liberado, ficou como ele e uma testemunha. Certo? Só pra você ter ideia, tinha aí, né, nesse material... Ali... Deixa eu ver se é... Não, peraí, rapaz. Deixa eu ver aqui esse material. Não, tá aqui. Isso aqui não, desculpa aí. Isso aqui é um material de 215 pinos de cocaína e 10 reais e 10 tabletes de maconha de 25 reais. Tá? Então, tá aqui os pinos de cocaína de 10 reais e os tabletes de maconha. Tá? Tá aqui esse material. Todo esse material foi prendido, foi apreendido. Isso já foi... Isso foi aí também ontem, por volta do meio-dia, né, que foi o início, certo? Teve a apreensão desse material em Capriu, segundo distrito aconteceu. Foi lá na rua 10, em Aquares, em Capriu, todo esse material. Quero aí, olha, os policiais que participaram aí dessa apreensão. Tem o comandante aí, o tenente J. Brito, né, o plantão sargento de Moura, né, o setor E também estava lá com o sargento Arruda, sargento Faria e o Carvalhais. O setor Y também estava junto com o Cabo Nunes. Então, todo esse material só foi possível tirar de circulação aí devido aí à questão aí da denúncia. Teve uma denúncia anônima, certo? Tem mais aqui, ainda, na área do 25º Batalhão, mas lá na... em Saquarema. Esse aqui, olha só, rapaz. Olha só o trabuca que teve aqui. Esse aí foi na rua Mário Belo, número 50, leigo, Saquarema. Então, foi aí, associação ao tráfico. Olha, aqui estava com o menor, esse material estava com o menor. Olha essa arma, rapaz. Então, essa arma também aí foi pega com esse menor. Então, duas pessoas foram levadas, uma ficou como testemunha e outra ali, o menor, né, que ficou ali retido. Então, sete munições calibre 12 e 32 folhas de tamanho A4 com inscrição de CPX, CPX Saquarema Cross. POR de 30, né, comando vermelho, você vê. E POR de 20. Então, esse material aí que foi tirado aí de circulação. Legal? Patrão, fomos, né? Acabou aqui hoje, né? Fomos. Galera, infelizmente, a gente sempre cerra o programa assim, né, mostrando essas coisas ruins. A gente tenta evitar, mas não tem jeito. Faz parte também da nossa sociedade e a gente não pode deixar de falar. Deixa eu fazer três convitezinhos aqui rapidinho. Primeiro, é o pessoal que foi contemplado com o programa Minha Casa Minha Vida. Por favor, pessoal, fica aí atento porque 274 pessoas foram aí convocadas pela Prefeitura para comparecer aqui na coordenadoria de convênio para saber aí os próximos passos. Se você não comparecer, você corre o risco de perder esse benefício. Então, procura aí rápido, certo? Porque tem um período aí, tá? Essa casa, se você não comparecer, ela vai aí para um quadro aí, né, de espera, de reserva. Ok? Vai cobrir porque tem um grupo pessoal de reserva aí. Hoje no Solado Massa tem mais uma rodada aí de bate-papo falar da história de Cabo Frio. Então, você é convidado a partir das 15 horas. Legal? O Solado Massa que fica aqui na Praça Porto Rocha. Manda um abraço para o nosso amigo Jorge Moreira, bongo. Um abraço aí para você, bongo. E aí o pessoal vai lá que é um bate-papo muito bacana. Gente, eu vou ficando por aqui hoje, desejando a todos um bom dia. Uma boa tarde, uma ótima noite e até amanhã. Isso sim, se nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso permitir. Fui! 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 Fui!